Olá queridos, amados, amadas, mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus e durante esse mês todo nós estivemos fazendo uma reflexão no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 25. Nas três primeiras semanas nós falamos de verbos positivos, que o autor aqui nos incentiva. O verbo aproximar-se de Deus, o verbo guardar-se e o verbo considerar-se, para que nós possamos nos considerarmos uns aos outros. Hoje nós vamos estar aqui fazendo essa meditação no versículo 25, mas antes de ler o versículo 25 eu quero ler aquele texto que é complementar, para que nós possamos entender a mensagem aqui, que essas mensagens, essas reflexões aqui são sobre a questão do privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Então o autor de Deus, ele inicia dizendo que, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consegrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí nós temos hoje um verbo aqui na forma negativa. Tem três coisas que ele nos disse que era para nós fazermos, e hoje nós vamos ver uma coisa que não é para nós fazermos. Então, versículo 25, ele diz assim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, o texto aqui nos leva a pensar, a imaginar, a crer que é deveras importante o congregar-se, porque ele inicia de uma forma negativa dizendo não, não deixem de congregar-se, não deixem de estar juntos, não deixem de estar juntos, congregar-se com as finalidades de admoestar e ser admoestado. É para isso que a igreja serve, é para isso que a igreja existe, para que nós possamos estar juntos, congregando para nós admoestar e sermos admoestados, exortar e sermos exortados, ensinar e sermos ensinados, ter comunhão com os santos, para que nós também possamos aprender a servir, e para que nós possamos nos preparar para o dia da vinda de Cristo. E por que é importante isso? É importante nós aprendermos que o dia da vinda do Senhor está próximo. No final do versículo ele diz assim, Antes façamos as admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, todas as reflexões que nós fizemos aqui durante esse mês, eles dizem respeito à questão da intrepidez, da ousadia, do privilégio que nós temos de ter acesso à presença de Deus. E essa reflexão de hoje, ela nos leva ao pensamento de que é necessário, é importante nós nos congregarmos, porque é congregando, é aprendendo da palavra de Deus, que nós vamos vendo a cada dia, a cada minuto, que a vinda do Senhor está próxima. E vendo que a vinda do Senhor está próxima, ele diz que nós devemos nos admoestar uns aos outros. Então, nós não podemos deixar de congregar, e congregando nós devemos nos admoestar. E o que é admoestar? É nós estarmos falando para as pessoas das necessidades que nós, como cristãos, temos em cumprir a sua palavra. Então, nós estamos nos admoestando de forma tal que juntos possamos estar entendendo a necessidade de que isso é necessário em razão da vinda de Cristo. Porque se não for a vinda de Cristo, não há sentido nenhum em nós estarmos congregando. Não há sentido nenhum na igreja. Então, por que nós estamos na igreja? Nós estamos na igreja, para que nós possamos nos apresentarmos diante dEle com sacrifício vivo, santo e agradável. E dessa forma, nós podemos estar assim nos ajudando uns aos outros. Então, que essas mensagens, essas reflexões que nós tivemos aqui nesse mês, durante todas essas quatro semanas, aqui no Livro de Hebreus, possa estar me ajudando e lhe ajudando também a que nós possamos sempre estar fazendo a obra do Senhor, e não de forma relaxada, mas de forma que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus, um grande abraço para todos e um feliz ano de 2022.